Agora é a primeira vez que eu entrevistado a entrevistadores. Esse é o Paulo e o Márcio, são repórteres da Terra da Gente. Isso. E estão aqui agora na FEB, que é a Floresta Estadual de Botucatu, que está sendo cuidada por um grupo gestor, através da Silvia, através da Minha Pessoa, da Secretaria do Meio Ambiente, do Condema, estão todo mundo se envolvendo a Fundação Florestal para que essa área torne uma reserva, uma unidade de conservação. Esse é o trabalho de vocês, qual é a intenção dele? Qual é o movimento que trouxe ele até Botucatu, que trouxe vocês até Botucatu? O Terra da Gente é um programa que fez 25 anos no ano passado e é um programa de natureza. O nosso slogan é Aventura de Descobrir a Vida. Legal. Então é um programa que a gente está sempre mostrando a região amazônica, o Pantanal, interior de São Paulo, nordeste, sul do país. Então a gente está sempre atrás de boas histórias e boas histórias relacionadas com a natureza. Então a gente mostra, conta um pouco, mostra a natureza, mas também conta um pouco da relação das pessoas que estão em volta, de grandes áreas como essa. E assim a gente mostra um pouquinho do país, desse país imenso. Mostra um pouquinho da cultura de cada local. Nós viemos aqui para gravar uma história de um menino que é observador de aves com oito anos. Vamos lá, que é um fenômeno, vocês vão ver no programa. Ele aqui de Botucatu. E conversando com o pai, ele falou dessa reserva. E ele me contando a história, a gente achou muito legal. Até porque aqui tem algumas espécies que são raras. Na verdade, essa área é um patrimônio incrível. E a gente ficou encantado quando eles contaram essa história. E a gente veio para cá. Aí nós entramos em contato com o Tita, com a Sílvia. E aí nós viemos contar. Hoje nós viemos mostrar, contar um pouquinho dessa área de Cerrado. Porque muita gente, às vezes, até brinquei na entrevista, eu falei que o Cerrado paulista, às vezes, ele fica escondido. Porque a Mata Atlântica rouba tanto a natureza, o nome. E a gente esquece que tem Cerrado no estado de São Paulo. E aí eu queria agradecer a vocês também por receberem a gente muito bem. E também por compartilhar o conhecimento, que a gente aprendeu muito aqui. Inclusive sobre o Cerrado, sobre plantas. A gente até provou umas frutas aí, vocês vão ver na reportagem. A gente foi muito bem recebido por todo mundo aqui. Obrigado, viu? Isso é agradecido. Valeu, Tita. Muito obrigado. Valeu, Márcio. Acompanhe o Terra da Gente aí, hein?